Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Toda perda do caminho, você deve retirar, uma flor que tem espinho, você pode escolher. Se o bem e o mal existem, você pode escolher, é preciso saber viver. É preciso saber viver. Tô animado, né? Hoje tem passeata na Rocinha e Vidigal em direção à casa do Cabral. Cabral vai ter que aprender a saber viver, hein? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É, abriu o sinal. Então vamos lá, é preciso saber acelerar também. Tô querendo almoçar, mas tá difícil. Toda hora eu pego um passageiro, consigo chegar no... Bom, tô na Voluntários da Pátria. Na Voluntários da Pátria. Tá bom, vou trabalhar. Mais uma dona fazendo sinal. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.